A CIDADE NO BRASIL E a tablas a mulheres O que é que acha? Primeiro, porque temos a maior responsabilidade da escolha, neste caso, que o homem Portanto, o poder seria mais do lado da mulher do que o homem O homem pode querer, mas vai ser muito, a última palavra vai ser sempre da mulher Igual Como é que sou feliz sobre feminismo? Good question Não sou... Não é um tema que eu... Eu não sou feminista, não posso dizer que sou 100% Por várias razões E porque ainda é algo que Não consiga dizer sim a 100% do que sou feminista Porque há várias coisas que me englobe Portanto, não serei a melhor pessoa para Responder a essa questão Qual é o maior defeito do homem? O maior defeito do homem? Hum... Falta de compromisso E... Qual é a maior desgraça do homem? A mulher ou a bebida? A bebida ou a bebida Porquê que acha que é a bebida? Porque a bebida é só formal O bebê é formal Mas a bebida... Há a solução para a bebida Pode ir para a reabilitação E também há a solução para a mulher Qual é a solução então? Para a mulher, se mostrar para a pessoa O que é que acha que o homem africante Enfama em seu mulherinho? Hum... Porque a maioria é Porque a maioria... acho que as pessoas vão pelo geral Por isso vão pela maioria Mas então, não é só fama, é a realidade? Muitas das vezes sim Mas não é só fama, não Então, mas diga-me o porquê Sim O porquê? Porque... Muita das vezes que estou a pienso Por exemplo, africantes são Mas porquê? Se podem estar com uma mulher Sim Porquê que escolhem Ou estão por estar com várias? É uma questão de ego? Uma questão de poder? Deve ser, eu acho que é de poder Zero a dez, quanto é que dás numa relação? Zero a dez, quanto é que eu dou numa relação? Tudo que dás de uma relação O valor a escala Ah, quanto é que eu me dou? Eu dou sempre dez Até não há um espaço para melhoras Não, verás que pronto Não sei como é que eu ainda... Ainda me medo que eu fui Não sei Uma mulher caucasiana Que está de um homem africano Sem que ele tenha o estatuto social Sim É possível Naturalmente é possível? Sim É possível É possível Já algum instem como africano? Não Mas tem irmãos mesmo casados Sim, mas eles são irmãos, não é você? Não foi o caso Obrigado O maior desgraça do homem? A bebida ou a mulher? Acho que é a bebida Porquê que acha que é a bebida? É isso Mas a bebida, por exemplo, você pode ir para uma reabilitação, mas em termos de mulheres, não? Pois não, também, isso é verdade. Então acha que é a mulher? Eu confirmo que a bebida é pior dos graços dos homens. Eu acho. A bebida é pior dos graços dos homens. E qual é a diferença dos dois? O que é que acha que é pior? Porquê que acha que é pior a bebida? Porque a bebida, se abusaste, isso é a pior coisa da vida, não? E porquê que acha que o homem africano tem fama de simonorego? Isso já não sei explicar. O homem chegar à meta para ficar com o vencedor? Chegar à meta para ficar com o vencedor? Ela espera sempre o homem vencedor para casar em vez de construir o homem ou batalhar com o homem juntamente. Mas é toda mulher que faz isso. Ah é? Não, não, não. Então dá-me um exemplo dos mulheres que fazem ao contrário. Tem mulher que começa a vir nesse pessoal. O homem é cheio da meta. Dá-me um exemplo. Minha mãe. E a tua mãe é casada agora? Sim, sim. Com o senhor? Sim, sim. É o teu pai? Sim. Quantos anos? Já estão 20 anos, mas só casaram agora. E quantos anos? O que é que tu achas que levou a conseguirem isso tudo? Achas que só foi a tua mãe que ajudou o teu pai e não foi o teu pai também a contribuir para a tua mãe? Os dois contribuíram, sim. Ah, então? Eu acho que... Eu estou a falar agora da tua idade. É verdade, eu tenho 18 anos. E as raparigas da tua idade? Achas que alguma vai te dar bola? Já dá um, já dá um, já dá um, já dá um bola. Tens carta? Não. Tens carta? Não. E achas que isso não são critérios? Bem, não pode ser para mim, não. Apenas para a bola. Quantas horas eu tenho? Chá, vou lá. Bebida ou mulher? As duas coisas. E porquê que são as duas coisas e não uma só? Porque eu vou te fechar em ti. Mas o homem, como é? E relativamente ao homem africano de ser mulherém? Porquê que acha que é real? Acha que é fama? É fama. É só fama? Então porquê que muitas mulheres africanas queixam-se dos homens africanos serem mulherém? É mais fácil o homem utilizar o poder para ter sexo ou a mulher utilizar o sexo para ter poder? A mulher adora o sexo para ter poder. O que faz isso? O que faz isso? O que faz a mulher é o que faz a mulher lá? Até aquilo que faz a mulher ser um dos homens, está a ver? É, por favor, se não caso de uma empresa. Ao invés de uma menina bonita, que eu tenho que interessar por ela, é lógico que ela vai usar a beleza dela que é para se medicar. Mas o homem não, ele tem que trabalhar para demonstrar o seu esforço. Mas diga a sua opinião. Porque eu acho que os homens africanos têm fama de ser menurinos. É verdade ou é só fama? Isso é verdade. Isso é verdade. Então, diga-me o porquê. Não sei o porquê, mas é porque a maioria dos africanos não sempre atratam as mulheres. Acha que isso é um mau hábito? Para mim, acho que não é mau hábito. Então, explico o porquê. É uma coisa que a gente... Os africanos são sempre assim. Tem a ver com a cultura, então? Isso me está dizendo. Ah, está bem. Isso tem a ver com a cultura. Pode ajudar-se a ver o homem a bebida ou a mulher? A bebida. Eu hesitei um bocado. Diga? Hesitei um bocado. Porquê a bebida? A bebida faz barato da gente, faz barato. Sim, mas o homem pode entrar para a reabilitação, não é? Para resolver a questão da bebida, e a religião vir à mulher não. Veja, a mulher não é nem o nosso espaço. Eu acho que é uma coisa boa. Depende da forma, não é? Depende do pensamento de cada um. Pois. E o que é que achas sobre o facto de muitas mulheres africanas acharem que o homem africano é negro? É fã ou é realidade? Não sei. Se quer é a prioridade. O que achas que é a prioridade? É uma constatação. Mas para si, achas que é verdade ou não? Não, não acho. Aceita-se. O que achas sobre as mulheres que cometem extensões postiço? Prefere uma mulher natural ou uma mulher com extensões? Depende. Se é para uma noite, uma noite, pode ser como queira. Mas mulher, mas se é para mais tempo, para uma relação séria, natural. E porquê que acha que nós mulheres pensamos que quem mete a pressão sobre a nossa imagem é o homem e não a mulher? Não. Não, não. Não, não. Porquê que acha que quem mete a pressão sobre a nossa imagem é o homem e não a própria mulher? Não, não. Não compreendo. Não, não percebo. Não, não percebo. Porquê que... Quem que se põe mais pressão na mulher? Para a sua aparência? O homem ou a mulher em si? Sim. A mulher? O homem não importa. Quando o homem está caliente, não importa como é. Não interessa. Não interessa a imagem. Não, não interessa. Não interessa, mas... Tem-se um estándar. Se está bem, está bem. Sabe? E se está borracho ou outra coisa, já não importa. Meio que acha ou não, mas é o que a nossa mulher, sabe? Os homens normalmente têm os mesmos tipos de sentimentos que as mulheres. Mas porquê que os homens têm essa dificuldade em demonstrar esses sentimentos? Eu penso que é pela forma como fomos criados, porque a sociedade exige mais. No sentido em que, como por exemplo, os sensos comuns, como por exemplo, o homem não chora. E talvez eu penso que é por causa deste senso comuns, esta forma como fomos educados, que temos menos... Ou seja, mostramos menos o sentimento. Penso que é triste. O que é que acha? Ok, ok. Eu creio que sim, tem a ver com o formato que fomos criados. Mas sim, é como a sociedade funciona. Em termos de homens, nós sofremos em termos, não em termos emocionais, porque nós somos obrigados a ser mais fortes do que as mulheres para tentar protegê-las. E não só, porque temos tendência de tentar prover para a família e, nesse caso, tentámos sempre esconder, no caso, para tentar proteger a pessoa que está ao lado. E relativamente à fama que os homens afetentes têm em seu município, acham que isso é externo ou é realidade? Neste caso, eu não posso responder a isso de uma forma... Talvez pode ser fama ou pode ser realidade, mas a menos daquilo que eu vejo, talvez seja realidade. E porquê que acha que é real? Eu não sei, a forma como... Eu acho que isso também tem a ver com a sociedade amestral e aquilo que viram dos pais ou tentam seguir o exemplo. Não tem a ver com os exemplos? Sim, sim, tem a ver com os exemplos. Eu penso que tem a ver com os exemplos. Uma boa pergunta. Isso vai depender muito, depende muito. Eu acho que o estigma ficou muito diversificado. Eu creio que não é porque os homens africanos é mais mulher em que as outras raças, mas sim foi um estigma que foi criado à volta dos homens mulher em que porque nós temos tendência em, por exemplo, eu vou dar uma ilusão ao meu caso, por exemplo, que algumas pessoas, por exemplo, eu gosto de investir bem, gosto de estar bem apresentado e isso com certeza atrai o género feminino e é normal que uma pessoa desse nível tenha mais opção de escolhas e eu acho que é isso. Relativamente à imagem das mulheres, vocês preferem mulheres com cabelo natural ou com vestiços, extensões? Eu, por ali, eu prefiro as mulheres com cabelo natural, eu acho que fica mais bruto. Agora, isso depende também do gosto das pessoas, se elas aceitam esse melhor ponto, com extensões ou com isso? Absolutamente. Hoje em dia muitas mulheres dizem que têm essa pressão de utilizar perucas, cabelos falsos, porque muitos dos homens africanos não aceitam o cabelo natural da mulher africana, concordam? Não, não, eu não concordo porque eu acho que isso é mesmo entre as mulheres. As mulheres estão a ver de um lado totalmente diferente. Eu creio que elas fazem isso para competir entre elas e não para o homem. Por causa dos homens africanos normalmente, tu perguntares a maioria, ele vai preferir as mulheres com cabelo natural. E assim ficou por conta do conhecimento, a maioria das mulheres e outras mulheres com cabelo natural. E assim ficou. E assim ficou muito, então eu mas outras mulheres com cabelo natural.